Porque dançar a dois é muito bom! Jete! Você chegou tão sorradeiramente como quem nada queria Que jeito bobo, que tanta inocência, sensibilidade, quem diria? Fafá, tiete, te olhei, fafá, tiete, te ganhei, fafá, tiete, namorei, fafá, tiete, adorei! Menina, morena, iaiá! Nem Madalena, nem Helena, ela é a Fafá! Valeu a pena toda aquela sua cena, morena! É que a gente estava doido pra se namorar, só faltava a coragem para te falar, falar! Fafá, tiete, te olhei, fafá, tiete, te ganhei, fafá, tiete, namorei, fafá, tiete, te... Fafá, tiete, te olhei, fafá, tiete, te ganhei, fafá, tiete, namorei, fafá, tiete, te...